E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, rapaziada, o negócio vai ser o seguinte, mano. É final de semana, é dia de fazer aquele rolê noturno e hoje eu tô indo pra balada nada mais, nada menos do que com o Jack, rapaziada. Isso mesmo, tô brincando, rapaziada. O Jack não vai comigo pra balada, né? Mas hoje eu vou com a Porsche, mano. Isso mesmo, mano, com a Porsche Panameira. Cês tão vendo a altura que ela tá aqui? Vou dar uma ligadinha nesse carro e vou abaixar, porque parece, olhando assim, que ela é um trator de alta, tá ligado? Mas não, é por conta ali da suspensão que eu ergo sempre pra descer essa rampa. Essa rampa aqui, rapaziada, cês acreditam que descendo aqui pega a frente do carro? Pois é, mano. Pega a frente do carro e eu vou mostrar pra vocês como que ela abaixa. Ó, primeiro de tudo, a gente tem que vir aqui, né, e ligar, né? Já ligou? Beleza. Eu vou colocar no modo Sport+, que já abaixa automaticamente. E vamos ver ali fora? Olha aí, não sei se já abaixou, se já deu a diferença, mas vai ser o seguinte, velho. Ela vai abaixando ali conforme cê troca o modo de pilotagem dela, né? Provavelmente ela vai abaixar na hora que tiver andando, né? Ou ela já está abaixando, tá ligado? Fala aí, Jack, o que que cê acha? Hein, cachorro? Cê tá aí com sono, né, Jack? Como será que vai ser, hein, Jack? Chegar com a Porsche na balada, velho. Ela vai chegar de Porsche Panamera na balada. Eu tô indo a uma balada daqui de Londrina chamada Fox. Ela tem várias cidades aí, se eu não me engano tem Sorocaba. Tem mais cidades de São Paulo, tem vários lugares, mano. E aqui em Londrina eu gosto muito de ir lá. Então a gente vai de Porsche, né, moleque? Vamos dar uma esquentadinha nesse motor aqui pra gente sair? Então, hoje, mas acelerar. Detalhe, tô gravando esse vídeo aqui, ó, no iPhone 12 Pro Max. E eu tô fazendo uma rifa de um, que o link tá na descrição desse vídeo aqui. Pra você comprar, é apenas R$2,00. Você pode escolher, caso você ganhe o celular, ou R$7.000, beleza? Ó, vamos dar aquela esquentadinha aqui no motor antes de nós ir por aquele fogo. Ih, cheiro de ar, olha lá. O que será que aconteceu ali, rapaziada? Será que o pneu furou? Ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Não dá pra saber ainda, tem que dar uma andada. Será, mano? O pneu furou, hein? Mas, parece não, viu? Parece que tá tudo certo. Hã? O que vocês acham? A mim tá tudo ok. Bom, é isso, mano. Vou esperar o meu amigo Wesley vir me encontrar. O Wesley vai me encontrar aqui. E daqui a gente vai pra lá, mano. Ah, ele não corta a gira assim, rapaziada. Vamos colocar no neutro? Olha, ele me avisa, o veículo pode deslizar. Gatar P antes de sair do veículo, ó. Ele pode deslizar meu pé no acelerador neste momento. Vixe! Olha, rapaziada. Tá mandando até colocar o cinto. Respeita, fi. O bichão aqui é bruto, hein? Olha aí. Mano, e eu tô pensando em fazer o escape pra ele, velho. Como será que vai ser? Forcheira de escapamento, mano. Ah, agora eu vou colocar no pé. Vou tirar o cinto aqui, né? Desligar o carro. Aí, pronto. Desliga. O cara disse a esse carro que ele tá praticamente cuidando da minha vida, né? Ele tá me dando um apoio na tentativa de conseguir uma namorada. Porque eu consegui, mas foi um fracasso. E então ele tá tentando me ajudar aqui, né? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Não é não, Jack? Fala aí. Olha a cara desse cachorro. Você é quase um humano. Ele tá com a cara de que quer dormir. Tá ligado? Mas na verdade ele tá assim. Porque meu pai e minha mãe não tá aqui em casa. Aí ele fica meio bad. Ele tá esperando ele chegar. Não é não, Jack? Você quer ir passear? Quer ir passear? Olha lá. Ele já fica mais animadinho, entendeu? Eu sei te agradar, cachorro. É só levar o cérebro pra maciar, cara. Aí depois não sabe por que o vulgo do canal é o louco da cabeça, né, rapaziada? Eu converso com o meu cachorro, mano. Não sei se também faz isso. Às vezes eu vou e sento bem aqui nesse sofazinho aqui, tá ligado? Eu sento nesse sofazinho. E aí vem o Jack. Oi, Jack. Vem aqui, Jack. Vem. Quer ver? Aí ele vem. Chega aí, Jack. Detalhe, rapaziada. Ele tem medo de atravessar esse vidro, mano. Não vidro. Ele tem medo de atravessar pra cá. Porque um dia ele foi passar e bateu a cabeça no vidro, coitado. Aí fica meio assim de passar. Jack, passa pra cá, cachorro. Vem, cola pra cá, amigo. O louco não vai colar pra cá, não? Não tô valendo mais nada, rapaziada. Não tô valendo mais nada. Vamos esperar que meus amigos chegarem. Vamos ver quem vai junto. E bora chegar na baladinha causando de Porsche Panaveira, velho. De Porsche Panaveira vai chegar causando hoje naquele Focus lá, naquela balada lá. O bagulho vai ser louco. Ó, quem chegou? Coveiro, rapaziada. Partiu, partiu, partiu. Aí esquece, aí esquece. Focus hoje. Estourado. Hoje vai de Porsche, hein? Vai chegar causando. Mas você lavou o Porsche? Tá limpinho, filho. Tá brilhando, tá brilhando. Ó. Mano, você não sabe o da melhor, velho. Fala. Fala, fala. Lá vem, lá vem. Não vai chegar, não vai deixar o carro lá na porta e vai ter corte de giro, viu? Será que vai ter estacionamento pra nós lá? Ah, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter um jeito. Não vai ter um jeito. Vai invadir, filho. Vamos invadir tudo. Vai invadir, mano. Salvador. Então, vamos se preparar aqui agora pra gente sair daqui de casa e marcha, né não, Wesley? Marcha. É isso. Ah, rapaziada, tamo chegando. Coveiro já tá louco pra vender uns planos. Tô animado, hein? E, rapaziada, é logo ali, hein? Rapaziada, é logo aqui, hein? Nossa, isso aqui deve tá a coisa mais linda do mundo, Wesley Snipes. Wesley Snipes, eu vou entrar de ré aqui, mano. O que que você acha? Melhor. Aham? Entrar de ré? Wesley Snipes. Chegamos, hein? Achei que o HB20 ali ia matar, dói, velho. Rapaz, o cara grudou, velho. Olha lá, ó, 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 tamo na reta, hein? Tamo chegando. Hã? Tamo chegando. Wesley do céu. E agora pra me descer aqui, ó? Lotado. Ai, ai, ai. Ô, Wesley, desce aí. Bora. Pega um filmagem massa pra nós aí. Chegamos, galera. Será que ele consegue estacionar? Rapaz, o carro é grande, hein? Pouco espaço, lotado. Pouco lotado, velho. Bora, Fih? Pouco está lotado, velho. Será que você vai dar conta de estacionar aí? Aham. Parece que isso aqui é um carro ou uma carreta? Rapaz, está lotado. Meu amigo, acho que não é bem pro lugar certo, hein? Fih, aqui, ó, que eu vou te falar. Melhor parzinho de Londrina, parceiro. Ó, já vou te falar. Vou deixar logo o arroba, porque, meu amigo, quando a gente vem aqui, galera, vai se divertir. E, mano, o negócio é o seguinte. Vamos estacionar o carro aqui, né? Vou deixar por aqui mesmo. Depois ali tem... Aqui, ó, uma vaga aqui, não é não? Uma vaga top. Essa aí mesmo. Essa aqui? Essa aí mesmo. Ó, vamos manobrar aqui o trem na bota de frente ou de traseira, mano? Paz, eu acho que é melhor pela traseira, né? Traseira? De frente, depois vai ser foda pra lá, cara. Será, mano? Vai. Eu confio, hein? Você confia? Vai. Tá, você confia, então tá tudo certo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí fica feio, hein? Fica não? Tá top Olha o droga Olha o droga Ó, tô na manobra aqui, meu amigo Parei por aqui, hein Acho que tá bom? Tá top Fechou? Acho que tá errado É louco, ó Agora vai Agora tá certo Só vem Tá fazendo manobra errado, é? Agora deu, agora deu, hein Agora deu Será, mano? Não tinha tartaruga igual um Toledo Mostra lá atrás, dá Mostra lá atrás Rapaziada, vou fazer o seguinte, mano Vou parar aqui Vou parar pra eu fechar aqui esse trem E, mano, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí desse vídeo Nós chegando na porta da balada Ela vai entrar, nós chegamos na balada Causano de Porsche Panamera Deixa aí seu comentário Deixa seu like Que ajuda a gente demais E, bom, eu vou fazer o seguinte aqui, então Vou encerrar esse vídeo por aqui E, quem sabe, se eu conhecer minha futura namorada Vocês não vão conhecer minha futura namorada Futuramente em um vídeo do futuro Aqui no canal, não é verdade? Bom, vamos agradecer aqui Ao Gabriel Ao Fox Londrina Por receber a gente Deixar a gente fazer Esse cortezinho de giro aqui, né Vou deixar o Instagram deles aqui Vocês seguem lá Vão lá e pedem pra gente voltar aqui Cortar giro de novo Tá? Vai lá Comenta lá no Instagram deles Na última foto Deixa o like no vídeo aí Se vocês gostaram Chegar no corte de giro Desse jeito Igual nós chegou hoje Quem sabe A gente não faz de novo E é isso, mano Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti